Professor, a associação já está estatutariamente legalizada, vai em busca de captar recursos para melhorar o rendimento do time? Sim, a gente já está tudo certo com o estatuto, a gente já está afiliado ao CBC também, então a gente está buscando o recurso para melhorar o voleibol do nosso clube e do nosso estado também. Qual que é o objetivo? Rendimento ou ainda não? A gente pretende dar entrada na iniciação e no rendimento. Rendimento masculino e feminino, nas duas? Pelo campo grande vôlei, feminino. É possível imaginar um time da capital na Série B, na Série C? O ano passado a gente bateu na trave, a gente ficou em segundo lugar na Superliga C e por pouco a gente não consegue o acesso a B. Conversações com atletas, com a possibilidade de vir para cá, está sendo feito já, Samir? Sim, a gente já tem um grupo já aí, só precisa do recurso. Com 500 mil no bolso? Aí a gente dá um jeito de fazer uma coisa bem feita. E a estrutura? Ginásio, escola, como é que vai ser para de repente trazer uma entrada para morar em Cabo Grande? A gente tem uma estrutura já de alojamento, estrutura de ginásio, em parcerias e só falta dar andamento.